Aô, eu sou Misha! Aô, eu sou Misha! Aô, eu sou Pau-Limã-Kô-Baba! Aô, eu sou Misha! 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 No portão é um templo de Jakob. No portão de um templo, o que é o portão? Qual é o portão? Qual é o portão? É um templo de um templo. É uma porta de Almas. Aqui é o portão de um templo. É Radek. É uma portão de um templo de goto. É um templo de Jesus. É um templo de Jesus. E isso é a Sankt-Barbara-Kirche. Isso é o gotêcheo estilo. Isso nos dá uma cidade muito grande. Ela é na Unesco-Lista. No meio ambiente foi criado aqui. É uma cidade rica. Isso é uma cidade mais forte. Vamos lá em 3, 2, 3 e eu espero que nosso filme gostou do filme do Nêm. 3, 2, 1, 1, ahoj! O que você vai fazer? Ah, o que você vai fazer? No, no, não é? Super! O que é? Onde você vai fazer? Estamos nesses mais um. Onde é? Estamos aqui. Estamos nesses mais. Yeah. Ok. É uma cidade. É uma cidade. Uma cidade. Uma cidade. Uma cidade. Uma cidade. Nós somos já que não há de estudar na escola e não há mais de estudar. Mas nós não conseguimos fazer isso. Mas nós não conseguimos fazer isso. Então, faz mais uma vez. É um pouco. Nós somos já que não há de estudar na escola e nós esperamos. Nós esperamos. Nós esperamos. Nós esperamos.